Andando ao Cruzeiro, a gente tem a presença, o Vibrantino, nesse jogo de logo mais, do Barcos, contra o ex-clube dele, o Grêmio, certo? Justamente. E a presença do Barcos é comentada pelos companheiros. Seria bom, seria bom que ele consiga volver a trazer alegrias, primeiramente para eles, e depois para o time e a torcida toda. Acho que ele para nós é um jogador importante, ele não faz gol, mas se dedica muito para o nosso time, cria muito espaço para nós que chegamos perto da área. Acho que a posição dele para nós é fundamental, sem dúvida que o gol já vai chegar, é um momento que temos jogadores que às vezes agora não querem entrar, mas sem dúvida que ele tem que seguir treinando como está até agora, tranquilo, e tudo vai estar certo, né? O Barcos fez história lá em 2013 ou 2015, né? Um jogador muito respeitado lá, só que agora ele veste a camisa do Cruzeiro, o maior time de Minas Gerais. O único que está em três competições, né? O único que nunca foi rebaixado. Então é o Cruzeirão, é a camisa do Barcos.